Amped e Portal do Bicentenário apresentam Na introdução, uma animação do mapa do Brasil surge na tela, envolto de diferentes fitas coloridas. Desenho dos olhos e boca de uma garotinha surgem na tela. Seu rosto se revela por inteiro. Ela olha para cima, onde aparece o logo do Portal do Bicentenário. Olá, sou Dilza Porto, uma das coordenadoras do GT5 do Portal do Bicentenário. Uma iniciativa em rede composta por professores e professoras, pesquisadores e pesquisadoras de universidades e diversas entidades representantes de movimentos sociais. Nossa proposta é construir coletivamente conteúdo de qualidade sobre os 200 anos de independência do Brasil e seus desdobramentos, analisados por distintos campos do conhecimento, científicos e escolares, na arte, na cultura e nos mundos do trabalho. Nossas marcas são a Inter e a Transplinaridade de Conteúdos e Ações, que promovam o diálogo entre saberes e práticas de professores e professoras e de estudantes da educação básica e do ensino superior, de povos tradicionais, de movimentos sociais e coletivos democráticos de todo o Brasil. Nossas ações visam a construção de uma sociedade igualitária, democrática, inclusiva, não violenta, antirracista, anti-LGBTQ-fobia, anticapacitista e laica. O portal trabalha no combate a todo e qualquer tipo de discriminação e violência física ou psicológica. Todo o conteúdo nele inserido será disponibilizado gratuitamente para todos, todas e todes. O portal do Bicentenário entra no ar no dia 7 de setembro de 2021 e esta é a série Professores falam sobre as independências no Brasil, uma das ações que antecedem o lançamento do portal e que está em nosso canal no YouTube. Professora Ana Maria Collin, mestrado e doutorado em História, é professora do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Grandes Dourados, é pesquisadora na Cátedra da Unesco Diversidade, Cultura e Gênero, Gênero e Fronteiras, especialista em História das Mulheres e Relações de Gênero, atua principalmente nos seguintes temas, História das Mulheres, Violência contra as Mulheres, Origens da Violência, A Questão do Corpo Feminino, Educação e Gênero. É autora de artigos, prefácios e livros e algumas de suas obras são A Resistência das Mulheres à Ditadura Militar no Brasil, Tempos Diferentes, Discursos Iguais, A Construção Histórica do Corpo Feminino, Mulheres Caioá e Guarani, onde existem as fotografias das mulheres indígenas, e o Dicionário Crítico de Gênero, junto com o Losandro Tedeschi. Vou começar assim com alguns meses antes, no dia 22 de abril de 1822, Gurias, eu descobri isso pesquisando em Coimbra, como morava lá, a primeira proposta de voto feminino do Ocidente, e o proponente era Domingos Borja de Barros, nome que tu não sabe se é brasileiro ou se é português. Fiquei muito encantada com... Eu vou dizer por que eu estou começando com isso. Fiquei muito encantada com a proposta, um discurso maravilhoso que ele faz, ele está propondo um voto recetivo, inclusive com uma viúva de cinco filhos, se essa viúva podia trabalhar e sustentar os filhos, ela podia votar também. Resumindo, o cara era da Bahia, ele é o pai da Condesa de Barral, que é mais famosa do que ele, ele depois vem ser imperador do Império Brasileiro, após a independência, e ele faz um discurso maravilhoso, e quando ele termina o discurso, nem vai à votação a proposta dele, porque um deputado liberal português, e eu vou só abrir aqui uma frasezinha, que ele disse que eu deixei aberto para mostrar para vocês, estão ouvindo, né? Ele diz o seguinte, eu sou do parecer que essa indicação não deve admitir-se a discussões, trata-se do exercício de um direito político, e deles são as mulheres incapazes, elas não têm voz nas sociedades públicas, e daí ele fala, portanto, diz uma frase em latim, em público as mulheres calam-se. E deputados portugueses, brasileiros, africanos, ninguém vai discutir a resposta desse cara, e essa proposta desse voto vai ser esquecida. Eu até lhe pesquisando, achando que era um português. Depois, compro um livro de uma intelectual portuguesa, Isabel Vargas, que ela tem uma questão sobre a cidadania brasileira, e ela vai dizer, portanto, ela meio que desqualifica o voto dele, porque era um voto restritivo, né? E vai indicar que ele é brasileiro. Bom, eu estou agora, no mês que vem, lançando um livro chamado A Cidadania da Mulher Brasileira, uma genealogia, onde eu trago o texto inteiro dele, e as discussões todas, porque eu começo por aí. Vejam bem, a independência brasileira se dá em setembro de 1922, e esse discurso que se passa nas Cortes Gerais de Lisboa é em abril de 1922, né? Um pouquinho antes. Digo por que isso? Porque o relato histórico, a narrativa histórica, não só do Brasil, vamos chamar do Ocidente, é uma narrativa masculina, onde as mulheres não fazem parte, e as mulheres não fazem parte, inclusive, nas narrativas políticas em especial. Não há espaço para as mulheres. E eu gosto de frisar sempre que eu não quero falar só de mulheres. Eu quero dizer aqui que essas relações de gênero, a desqualificação de sujeitos na narrativa histórica, ela vai muito além das mulheres. Porque somente tem poder político e o poder de contar, de fazer história, homens, brancos, heterossexuais e de classe média ou elite brasileira. O restante, todo mundo fica subsumido num discurso de universais. Portanto, eu estou falando aqui de 1922, um pouco antes, e agora chega na independência. Eu tenho um pouco de, não vou dizer de ojeriza, mas é que as mulheres servem para serem musas, para serem deusas. E o caso mais clássico é da França, que cria a cidadania tal e tal. Como é que a imagem da Revolução Francesa é uma mulher, Mariane, vestida de branco e tal, mas a mulher de verdade, que é a Olimpia de Gurgis e que propõe uma cidadania da mulher universal, ela é decapitada pelos seus colegas. E eu acho que o que o algoz, os algozes dizem para a Olimpia, para mim diz tudo. Tu vai morrer por dois motivos. Tu quisesse ser um homem de Estado, homem de Estado quer dizer ler, escrever e ocupar a tribuna, e agora para mim vem a justificativa melhor. Traíste a natureza do teu sexo. porque a mulher é montada, é construída, é criada e recriada em cima de uma natureza. O que é essa natureza? Ser mãe. Somente ser mãe. Cuidar de filhos, cuidar de marido. Já se passaram tantos anos depois disso, mas se vocês fizerem uma pesquisa nas universidades, vocês estão lá, vocês sabem, que os cursos de cuidado, e eu coloco aí as licenciaturas, inclusive, elas são ocupadas basicamente por mulheres, que é a natureza do cuidado. Então, quando eu falo essas figuras icônicas, pego o caso da França, para dizer que a Mariana é o símbolo da cidadania, da democracia, etc. e tal, e tu decapitas a Olimpia, que era uma mulher de fato real. No caso brasileiro, nós temos uma figura só, e eu não quero realmente desqualificar a Isabel. Eu acho que é uma figura importante e tal, tal, mas resume todas as mulheres a essa mulher, que é uma mulher também rica, que é branca e que é da corte. O restante das mulheres não existiam. Bom, agora eu vou fazer um salto da independência para cá, onde realmente as mulheres não tiveram acesso a nenhum saber, a nada, a colega, a Fabiana, que é da pedagogia, a Fabiana, que trabalha com a escola de educação, eu sou professora da rede pública também, aposentada, como professora, trabalhei durante muito tempo com isso, tem algumas obras sobre isso também. A gente sabe a luta, a luta social e política que foi das mulheres terem acesso ao saber. É uma coisa muito recente, o acesso das mulheres ao ensino superior. E tirando fora a questão do cuidado, vamos chamar assim, que é ser enfermeira e até ser professora, e as gurias sabem que ser professora é uma carreira de cuidado, o restante foram todas lutas muito árduas, até nós chegarmos agora em 2021 e termos praticamente os cursos disponíveis. E, se a gente olhar um pouquinho mais, tentando fazer esse salto, por exemplo, os cursos do direito, a mulher podia fazer, podia ser advogada, mas jamais juíza, jamais promotora, e se a gente observa hoje o número de aprovados em concurso de magistratura, a maioria são mulheres. Então, foi uma conquista árdua, árdua, muito dura. E a Michelle Perrault, que é uma historiadora francesa que eu gosto muito, ela já dizia lá na década de 80 que existem três bastiões de resistência à história das mulheres, ou à entrada das mulheres na civilização, que é o mundo político, o mundo religioso e o mundo das armas. Então, vamos começar pelos mais distantes um pouquinho, as mulheres não podiam ser engajadas em exércitos, acho que agora até podem, no mundo religioso, pelo menos na religião católica, ela ainda não pode, ela só pode criar, que eu digo assim, calo nos joelhos de rezar e nas mãos de varrer a igreja, coisa assim, mas jamais ter a palavra do poder. E no mundo político, então, que para mim esse é o grande centro do veto feminino ao poder na história, por mais que ela possa hoje ter esse lugar, ela não chega lá. E aí, então, eu busco lá o discurso daquele deputado português e gosto muito de lembrar sempre do Michel Foucault, que é, continua sendo, aí no meu autor predileto já há muitos anos, porque eu acho que para essas questões o Foucault é muito bom, ele vai dizer que quando a gente vai recambiar o passado, vai chamar o passado hoje, nós vamos nos deparar, portanto, com relações de poder e saber que vão instituir verdades, instituir verdades. Eu, nesse meu livro que eu vou lançar agora, que é o resultado da minha tese, eu, quando vou trabalhar com a questão das mulheres, eu fiz um trabalho à la Foucault, assim, de arqueologia, fazendo assim, e cheguei lá nos gregos, né, e vou chegar especialmente em Aristóteles, numa obra que eu tenho certeza que vocês não conhecem, porque essa obra não está disponível, eu sempre ofereço o meu xerox, porque eu, por acaso, tive acesso a ele, procurei pela Europa inteira, não achei, eu ia fazer uma, uma pude, e daí tive acesso aos livros, que são uma trilogia, que é a natureza dos animais, da espécie dos animais, aonde ele vai fazer uma comparação entre todos os machos e fêmeas do mundo animal, gato e gata, boi e vaca, tal, tal, e daí ele chega no homem e na mulher, tá, e é belíssima essa obra, a edição que eu tenho é bilingue francês, grego, quando chega ali, ele vai mostrar quais são, vejam que loucura isso, gente, quais são as diferenças entre homens e mulheres, daí, claro, seios, cabelos, tal, mas ele vai chegar numa diferença fundamental e que ela nos oprime até hoje, que ele vai dizer que as mulheres possuem um cérebro menor do que os homens, e porque elas têm um cérebro menor do que os homens, elas não podem frequentar a escola, elas não podem ter decisões políticas, alguém tem que ter decisões para ela, consequentemente, o homem que possui um cérebro, isso aí, esse livro, ele vai lançar lá, quatrocentos, quase quinhentos anos antes de Cristo, e eu pergunto, o que tem a ver com isso? Agora, no Brasil, em 1910, no Congresso Nacional do Rio de Janeiro, discutindo o tal do Código Civil, que vai até há pouco tempo, e no caso das mulheres casadas, vai até 1962, para discutir se a mulher pode ser um sujeito, se ela pode ser a escola, tal, um deputado vai lá e busca um cartaz, onde diz tamanho mínimo, médio e máximo, as mulheres possuem um cérebro menor do que os homens, portanto, elas não podem ter acesso ao saber, ao trabalho, o mundo dela doméstico e quem vai mandar nela são os homens. Há três, quatro anos atrás, um pró-reitor ou vice-reitor da Universidade da Colômbia, Estados Unidos, fala que as mulheres não aprendem matemática porque têm um cérebro menor. Então, eu estou fazendo aqui três cortes cronológicos, para você ter uma ideia que é 500 anos antes de Cristo, 1910 e 2008 ou 2012, há pouco. Todos eles se baseiam nessa questão da fragilidade feminina por um cérebro menor. Eu acho que até aqui está claro para a gente e daí eu vou para hoje, então, assim, bom, nós temos acesso. Eu não posso comparar as mulheres de hoje, nós aqui, nós cinco aqui, as mulheres em 1822. mas aquilo que o Foucault falou do quanto que se institui, quanto que se subjetiva, inclusive mulheres, com discursos que passam na série verdadeira, ainda nos movimentos. Então, se eu chego hoje e que para mim a mais cruel desigualdade de todas é a violência contra a mulher e eu passo um fio do tempo não de 1822, de 1500 a 2021, para mim tem duas grandes continuidades históricas no Brasil, que é o caso da terra, que na terra tu não mexe, e que é a violência contra a mulher. E quando a gente fala de uma violência estrutural, ela vem lá de Portugal. Então, a violência contra a mulher para mim é o grande drama dos países todos, é um caso de saúde pública, né? E ela é tão incrível, ela é tão incrível que o Brasil, que é o país que mais mata homossexuais no mundo, LGBTQI+, a que mais mata, é estar entre os cinco países que mais matam mulheres do mundo, também é o país que possui as leis mais igualitárias do mundo nessa questão. Por que que eu trago isso? Para dizer que, apesar das leis, essa cultura que eu puxo lá de Aristóteles para cá, essa desqualificação da mulher, e quando eu falava antes do Código Civil, vocês, eu vou fazer 70 anos, então, sou uma personagem viva da época, né? Onde o homem decidia ou ele tinha um poder sobre o corpo feminino. Os famosos crimes de defesa da honra que foram criadas nesse Código Napoleônico, que são colocados aqui no Brasil, a honra do homem está no meio das pernas da mulher. Então, eu estou falando aqui coisas que todo mundo sabe, né? Eu mato para defender minha honra, mato do jeito que eu quiser, tal. Hoje em dia, esse crime não pode mais acontecer. E as mulheres continuam matando. E se vocês leram aquela pesquisa do IPEA, faz uns três anos, uma pessoa me dizia que é uma mulher, onde 65% das pesquisadas eram mulheres, a mulher provocou o homem, ela estava de saia curta, ela estava de batom vermelho. Então, essas mulheres são más? Não, elas não são más. Eu digo assim, o quanto tu subjetiva essa questão feminino e que é do campo da normalidade. E eu estou vendo agora aqui a Adriana, que é negra, eu hoje estou trabalhando muito com os estudos decoloniais também, que eles têm como privilégio hoje a questão da negritude e da homossexualidade. E continuo sendo uma feminista, eu sou agora feminista branca, sim, continuo sendo. Mas a tal da interseccionalidade, que acho que é um conceito que eu sou muito, muito fã, porque nós não somos mulheres, uma mulher, nós somos várias mulheres. Ser mulher negra é diferente, ser mulher pobre é diferente, ser mulher velha é diferente, ser mulher índia é diferente. Então, essa interseccionalidade que eu acho que se propõe nos estudos decoloniais também, permite que nós possamos fazer análises, porque avançamos, é claro que nós avançamos, mas vejam quantas frestas ainda nós precisamos lutar com todo... Quando eu falo com políticas públicas, o governo, e eu não quero entrar na questão política aqui, mas o governo do PT, que é o governo do Lula e da Dilma, essas políticas públicas foram colocadas lá, Maria da Penha, fala do feminicídio, e elas parecem em leis mortas. A Melina, que é do Rio Grande do Sul, a Melina sabe, a cada dia que a gente abre o jornal, tem lá as mulheres mortas, na frente de filhos, junto com os filhos, não é? Então, o que é que passa na cabeça do homem que mata na frente dos filhos? Aí eu quero me reportar agora para a Fabiana. Fabiana, por que eu digo assim que gosto de falar da questão da educação e continuo falando? Se nós temos hoje leis igualitárias, se está permitido o nosso acesso nos trabalhos, nos empregos, me reporto novamente lá para 500 anos antes de Cristo, quando a tal da matriz, que é o nosso útero, era o motivo da nossa desqualificação, porque nós tínhamos um útero, nós tínhamos um corpo doente, né? Continua ainda esse útero, a maternidade, que deveria ser o signo de privilégios, continua sendo ainda um signo de desigualdade para as mulheres poderem serem mães. E, o corpo feminino é um corpo que está ali para ser violado. Há três anos atrás, eu até entrei numa polêmica, um professor de direito da PUC, aqui de Porto Alegre, que quem conhece sabe a PUC, é imensa, ele disse em sala de aula e quem denunciou foi um rapaz, não foi uma moça, as moças apoiaram ele, aquela famosa frase daquele jurista, né? Que as mulheres e as leis estão aí para serem violadas. Então, o corpo feminino ainda é para ser um corpo violado. Quando eu fui atrás desse caso, eu fiquei estarecida com o movimento feminista da PUC, se envolveu também e tal. As frases que esse cara dizia em sala de aula, vocês não têm ideia, tá? Não têm ideia. Moeda na mão, calcinha no chão. Um doutor em direito dando aula para um curso de humanidade que é caríssima, que é referência daqui a pouco do Rio Grande do Sul. Então, a gente vai ver que esses discursos todos, por mais que nós possamos ter acesso e temos acesso, eles ainda continuam interrompendo as carreiras, os lugares, os lugares que eu posso andar, por exemplo, eu sei que não é a casa de Porto Alegre, do Brasil todo, por isso que quando a gente vai festejar agora o bicentenário da independência do Brasil, essa é a minha avaliação como historiadora e eu acho que a educação, portanto, eu acho, Fabiana, que é séries iniciais. A escola que está desmontada, que não está valendo nada para esses governos todos, ainda é, na minha avaliação, um lugar privilegiado de mudanças. Porque se eu marco as questões de sexualidade, de gênero, lá na escola, é nesse lugar também que eu poderei desmontar. Não só aquelas mulheres a questão dos negros e negras, de índios e índias, eu trabalho num lugar chamado Dourado, sou aposentada, trabalho somente no doutorado lá, e quando fui numa bolsa maravilhosa há dez anos, depois eu continuei lá, o meu grande choque em Dourados, que é a terra do etanol, do trigo e da soja, foi a relação com o povo indígena guaraníca e uvá. Daí é que saiu esse livro meu de fotografia, que foi quase uma apresentação de contas. Índio bom é índio morto. E não é o grande latifundiário que diz isso. Quando ele dizia isso, eu até aceitava, mas eu tinha uma senhora super fora que trabalhava para mim, para ela também índio bom é índio morto. Então, o quanto que a política brasileira, nós intelectuais, historiadores, antropólogos, sociólogos, especialmente educadores, devemos lutar ainda para que esse país seja igualitário. Então, agora, tu falar de figuras icônicas femininas, a gente não vai achar figuras icônicas femininas para a independência. Nós não vamos achar. Por que esse não era o lugar feminino? O lugar da política? O lugar do público é o lugar do homem. E eu acho que são esses discursos que a gente vai aprender a desconstruir. e eu acho, então, Dilsa, estou me estendendo muito, desculpe, fico entusiasmada quando falo essas coisas. Eu acho, Dilsa, que agora esse movimento do Bicentenário aí, eu acho que é um espaço ideal para falar sobre aqueles que ficaram fora. Mulheres, negros, índios, em especial, e gays. Gays, quando eu falo aqui, é LGBTQ. e mais, que você põe o de trans, etc. Ana, eu sei que você tem um trabalho sobre essa questão das mulheres e as legislações sobre as mulheres, as mulheres nas constituições brasileiras, né? Então, esses 200 anos são de constituição do Estado Nacional, né? São de constituição e consolidação do Estado Nacional brasileiro. Como que as mulheres aparecem, então, na legislação, nas constituições? Podia falar um pouquinho para a gente? Posso ir para... Todo mundo fica um pouco irritado também, tá? Que a gente se irrita quando vai pesquisar, né, Gris? Não vou achar que tem um olhar assim, tão dentro. eu fiz uma tese, que é o que vai sair o livro agora, depois de tantos anos, eu vi tanta coisa antes, que é a construção da cidadania da mulher brasileira. E daí, eu fui morar em Coimbra e quando cheguei lá, eu vi que não tinha nem cheiro de casa, né? Que eu estava ainda em casa, quando chego na Espanha também, na França também. Bom, o que acontece? A primeira carta, logo após a independência, em 1924, o voto é universal, tá? Estão proibidos de votar os escravos, os religiosos, e não se falava nada das mulheres. Só que daí, nesse meio tempo, após essa primeira Constituição, acontecem as guerras mundiais, etc. Porque isso aí é igual para todo o Ocidente, né, gente? E no caso europeu especial, foi muito interessante e o que foi que deu, eu acho, uma movimentação, inclusive nas leis, porque os homens foram para a guerra e alguém tinha que tocar os países, né? E todo o discurso sobre as mulheres é fracas, frágeis, doentes, sentimentais, etc. Então, por isso, não podiam trabalhar. Daí, os homens têm que sair, as mulheres são chamadas para trabalhar, para tocar os países. E essas mulheres vão. Mas até elas irem, uma coisa que me dá muita dor, assim, era o espartilho, milhares morreram de baço esmagado. Era a anquinha, que era aquela bunda de ferro, era aqueles coques, tal. E a questão do espartilho, gente, para falar da subestimação feminina, não era o homem que apertava o espartilho. Era a mulher que pedia para a outra, a mulher aperta mais, aperta mais, tá? delas tinham que, portanto, agora tirava o espartilho, pelo menos, e as anquinhas, né? E daí já soltaram os cabelos também. E daí termina a guerra. Quando termina a guerra, eles voltam. Mulheres, doces, frágeis, doentes, queridas, voltem para casa. Mas elas já não queriam mais voltar. Na segunda guerra, foi a mesma coisa. E daí, eu acho muito legal aquela questão das imagens da garçona, com o cabelinho curto, coisa assim. As mulheres começam a sair para a rua, e o discurso vem ser o mesmo. Bom, então, depois, vem as próximas constituições e nada. A mulher não aparece para votar. Até que ela começa a reivindicar o voto. Não, esse voto universal para os homens. Não para as mulheres. se dá a abolição da escravidão no Brasil, em 1888, em 1879 se dá a proclamação da república, em 1891 a próxima constituição. Bom, agora não vai haver a mínima dúvida, né? Um novo país com novos gerentes, né? Os negros agora podem votar. As mulheres, não. Elas foram votar e o voto foi negado. E eu chego a uma conclusão horrível. Se o negro não valia nada para a elite brasileira, ele era uma pecinha, uma molinha na engrenagem do sistema econômico brasileiro, as mulheres valiam menos ainda. Elas simplesmente não podiam votar. Algumas foram à frente, foram tentar votar, não puderam. Se elege a primeira prefeita brasileira, lá no sertão da Paraíba, diz que era uma mulher macho, sei lá, eu, coisa assim, e não só ela é decapitada, ela não vai poder assumir, como os caras que votaram nela, pertencem ao voto nela, também não foram permitidos a votação. Em 1932, quando Getúlio Vargas vive o que era, ele, entre aspas, dá o direito de voto à mulher, gente, voto quer dizer cidadania nessa hora, cidadania política. quando ele meio que rouba a luta feminina e oferece esse voto, eu faço uma pesquisa, portanto, aqui em Porto Alegre sobre isso, e a gente vai, pode dizer que é cômico, né? A campanha da imprensa, da mídia brasileira, então, rádio e jornais, né? Para que a mulher não votasse. Então, os títulos das manchas jornais é muito bom, né? O voto da Costela, Costelinha de Adão, né? A Eva quer votar e assim vai. E diziam, portanto, alguns articulistas, por favor, mulheres, desistam dessa perfídia, vocês não vão querer entrar num mundo de lama que é a questão política. Em 34, portanto, Getúlio abre um pouquinho mais do que foi, inclusive, a comissão eleitoral, e nós temos, eu acho, que a partir daí, e está recém-mudando agora, que a mulher vota pela mão do homem, né, gente? Eu, inclusive, fui criada assim, a mulher não tinha em casa uma, ela não tinha uma participação política independente, não é? Ela votava em quem o marido mandava. Isso tem a ver dessa história da cidadania da mulher brasileira. Eu, hoje em dia, olhando para essas constituições, olhando para os códigos, né, gente? O código que é, termina em 16, o código civil, que é aplicado em 17, que vai até 2002, que reduz a mulher quase um nada, e quando eu falo para vocês da subjetivação desses discursos que constroem verdade, não é? Nesse código de 17, que eu chamo, onde a mulher não é um nada, é tão incrível quando a gente olha hoje o quanto, como é que não nos, como é que nós deixamos isso? Por exemplo, as mulheres casadas eram incapazes, junto com índios, loucos, etc e tal, tá? Relativamente incapazes, elas não tinham direito a ato nenhum, casadas. Se eu sou solteira, Ana Maria Collin, eu sou capaz, tá? Se eu caso, a mesma pessoa vira incapaz. Se eu me desquito, eu fico viúva, eu volto a ser capaz. Daí eu pergunto, em que lugar as mulheres queriam estar? Vocês têm ideia? Como capazes ou como incapazes? É duro, né? Como incapazes, porque o que que era a mulher até bem pouco tempo se não fosse casada? E se não tivesse filhos? Então, elas, por essa pressão social dos lugares sociais destinados a mulher historicamente, ela preferia ficar dentro de uma gaiola, mas ser casada e não ser capaz. Gente, e isso vai até 1962 com a edição do Estatuto da Mulher Casada. E há que ficar algumas pendências ainda. E somente em 2002, portanto, porque o Código Civil é o que regula a vida particular, privada, das pessoas, não é? somente em 2002 tem um novo código que estabelece a igualdade entre os sexos. Bom, nós temos um código, nós temos uma carta maravilhosa, que é a carta de 1988, que é uma carta cidadã. A nossa questão agora, infelizmente, não é a questão das leis, tá? Então, tu tem leis igualitárias, tu tem uma carta cidadã, tu tem um código civil, que também promete igualdade, e estamos aonde estamos. É isso que eu quero dizer. Então, veja, Dilda, nós temos uma história, a história jurídica, o discurso mais poderoso, eu acho, é o discurso jurídico, né? Ele vai beber no discurso religioso, no discurso filosófico, no discurso médico e tal, mas ele é muito perigoso, muito poderoso, porque decide a nossa vida. Tá sendo gravado isso aqui, né? Senão eu ia contar um caso pessoal também, já que eu vou fazer 70 anos, né? Eu sou daquele tempo ainda que a gente era obrigada a tirar o nome, né? Solteira. Vocês pensam historicamente, eu tirei, depois descritei, voltei o meu. Eu tenho um filho que não tem meu nome, e que não pode nem voltar a ter nome da mãe. O que acontece? Porque não é só tirar o nome, tu apaga a história de uma mulher. Então, agora as pessoas começam a procurar a sua origem, árvores genealógicas, né? Muitas nem sabem o sobrenome da avó, muitas são da mãe, porque é essa linhagem masculina que vai contar. Então, não conseguíamos ser sujeitas nem no nosso nome, entenderam? Então, essa história do discurso jurídico, que bebe em tantos outros discursos, atravancou a nossa vida. e eu acho que as constituições, os códigos, elas foram algemas, elas foram terríveis, 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 terríveis. Então, os crimes que eu tenho visto, e são crimes recentes, por exemplo, uma mulher que foi assassinada por um ex-namorado ali em São Luiz Gonzaga, o cara foi absolvido na primeira instância porque ele falou o seguinte, ela estava de noite em más companhias, dez de noite numa pizzaria com duas amigas. E se vocês olharem e quiserem fazer um trabalho sobre o corpo, que é o que eu tenho me dedicado mais, sobre todos os corpos, porque a violência contra as travestis tem a ver muito com a violência do corpo feminino, não é? Esse outro senhor que matou ali em uma zona de Holanda, de Polonês, ali em Guadalhães Missões, ele matou a mulher na frente dos filhos, porque ela estava separada e não queria voltar mais para ele. Se vocês quiserem fazer uma análise dos motivos dos feminicídios, 99% é que elas não querem voltar. Então, se esse corpo não é meu, eu elimino esse corpo. Quer dizer, por isso que eu gosto dessa coisa de fazer genealogia, arqueologia, né? A história do corpo feminino ainda é central na questão da violência. E quando eu chego nos corpos LGBTQI+, se repete a mesma questão. Eu oriento uma aluna agora que é trans, esse dia sofreu um acidente, imagina lá, em Romanópolis, porque ele estava num bar vestido de mulher, o cara chegou e derrubou da cadeira. e a mágoa do meu aluno é ninguém foi ajudar, ninguém foi ajudar. Tu és um desvio desse sujeito. E agora, olhando para a Adriana, e Adriana, eu concordo realmente com essa questão do feminismo negro, que é o que mais se produz hoje de mulheres no Brasil, talvez na norte-americana também, mas no Brasil a maior produção hoje é do feminismo negro, porque eu, e os estudos decoloniais também, que têm essa marca muito, eu acho que aqui na América Latina, aqui ele incorre menos ali pela questão mais da mulher indígena, não é? De que as mulheres negras produzem muito, 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 e precisam produzir muito, precisam. Porque se eu estou falando aqui como uma feminista branca, fazendo uma análise rápida, histórica, do lugar das mulheres nesse Brasil, eu não falei nenhuma vez aqui das mulheres negras. Eu falei de uma coisa ampla que são as mulheres que não tinham acesso a nada. Então, nesse campo, se as mulheres não tinham acesso a nada, se radicaliza e se coloca aí por tantas mulheres negras. Entendeu? Muito menos acesso ainda. Eu acho que essas leis brasileiras acompanharam a desqualificação do feminino e acompanharam o nosso fechamento de oportunidades de trabalho, de estudos, etc. acompanharam. Eu hoje fico tão feliz num momento tão triste que é a pandemia, porque eu olho quais são as melhores vozes médicas em relação à Covid. São de mulheres, mas o tempo que a gente levou para chegar nesse lugar. Como a Ana Maria a Colin disse, hoje nós possuímos as leis que nos permitem votar e ser votadas, mas ainda, infelizmente, mesmo que nós sejamos as mulheres, somos a maioria no eleitorado, ainda nós somos a minoria no poder público. E no quesito, por exemplo, a representação feminina na Câmara e no Senado, nós ficamos atrás de países vizinhos aqui, Peru, Paraguai, Argentina, por exemplo. E nas últimas eleições municipais, no ano passado, nós tivemos casos de ameaças, de violências contra vereadoras e prefeitas negras, mulheres trans que foram eleitas. Então, essa sua fala, esse discurso que foi sendo construído ao longo do tempo, como se revela quando essas mulheres, e agora principalmente mulheres negras e mulheres trans, ousam a invadir um espaço que não era deles, vamos dizer assim, a ocupar, melhor essa palavra, a um espaço que o discurso construído pelo homem branco heterossexual, ele disse que não é dessas mulheres. Então, é interessante a gente observar isso ao longo da história e hoje essa importância dessas mulheres se elegerem como representação de uma maioria, que são as mulheres negras, que não tiveram voz e elas recebem essas violências, ameaças de morte por parte de sociedade. Primeiro, Marielle presente sempre, gente, olha, se a gente pensa em qualquer país do mundo civilizado, que tu vai demorar esse tempo, agora quando foi preso o fulano, aquele lá, que quebrou a placa, o outro homem que eu não sei o nome apanhou de novo, porque o cara que foi tentar reconstruir a placa. Mas aqui em Porto Alegre, nós estamos penando aqui há muito tempo já, que a candidatura que até o último dia estava vencedora era a Manuela pelo PCdoB e um amigo do PT e no momento final um candidato que para mim isso já era prévio, ele renunciou num dia e no outro dia já anunciou o apoio que ganhou, enfim, tá? Mas a vereadora mais votada da cidade foi uma menina negra. teve um grupo do PSOL aqui de jovens negros maravilhosos. Mas, então, esse é o lado bom, tá? O lado incrível um cara que correu também, um cara muito horroroso, eu gosto de ter um nome nada que você chama ele e vazou, acho que a Melina sabe disso, pode me ajudar, vazou um áudio dele desqualificado. Quem é essa gentinha que acha que está assumindo o poder? Que qualifica? as gurias maravilhosas. Que qualificação tem essas mulheres negras para chegarem aqui? Só que o áudio vazou, né, gente? Esse cara agora não pode nem sair de casa mais, de um lado. E eu sou num lugar chamado Ijuí, lá no interior do Rio Grande do Sul, não moro lá muitos anos, mas eu sou de lá, e lá ganhou um coletivo de meninas. Um coletivo de meninas e uma é homossexual assumidíssima. quase, não é trans, quase não é trans, tem uma negra, são quatro meninas e foram as mais, gente, sabe o que é isso? No interior, as mais votadas. Então, tu tem, de um certo lado, tu tem essas, tu tem essas vidas lumbres de inteligência, ok? Mas daí tu tem o Walter que vai dizer como é que pode estarem aqui as gurias, inclusive com o mestrado. Então, eu acho que a luta das mulheres, os homens também, tá? Mas como nós falamos aqui de mulheres, né? A luta das mulheres negras é uma luta que tem muito chão pela frente, né? Muito chão pela frente, na minha avaliação. Isso tem a ver, desculpe, Adriana, mas nós falamos aqui em 1822, né? Mas, oficialmente, a escravidão acaba só em 1888, não é? Isso é muito pouco tempo para um país que quer ser ainda escravocrata, né? Um país que tem todos os comportamentos escravocratos ainda, que ainda acha que negro é escravo, todos. Fiquei pensando, fazendo relações com o que eu trabalho, né? Trabalho justamente com essa virada do império para a república, esse processo de abolição, enfim, e a participação das pessoas nisso, tanto que o nosso UGT, que a Dilusa coordena de conteúdos, a gente vem insistindo muito nisso, de enfatizarmos os sujeitos, as mulheres, negros, negras, indígenas, porque a história oficial deixou esse povo de fora, né? E nesses estudos, assim, aí cruzando com a história da educação, bem nessas conversas de campo, entre campos, assim, o que a gente tem notado é que, antes da república, havia uma participação política significativa de pessoas pobres, homens, no caso, pobres, negros, inclusive, na política. Estima-se que, antes da reforma eleitoral de 1881, 10 a 12% da população masculina participava do jogo eleitoral, e que, com essa lei de 81, que reforma os critérios que estabelece o critério de alfabetização, se cai para 1%, e a república não corrige isso, ela preserva, né? Então, a república sobre a qual se depositava uma ideia de igualdade, de liberdade, etc., acaba que ela não é tão condizente com uma ideia de república que esses grupos, esses setores, pensando em abolicionistas, pessoas que já eram ligadas a esses movimentos, projetavam, aqui falando do jurado do patrocínio, e também desses intelectuais que eu trabalho aqui. Então, e aí a gente vê também que no avançar da república a população negra também vai perdendo espaço. Tem um estudo para o Rio de Janeiro do Jair Dávila e também da Maria Lúcia Mila, que trabalha com professoras, ela com professoras, ele com professores, de que há uma redução dos quadros de professores negros nas instituições de ensino, inclusive, e aí mostrando como no avançar da república esses espaços vão se embranquecendo cada vez mais, espaços educacionais, mas também espaços políticos, etc., né? Então, trazendo esse paralelo com a questão das mulheres e pensar também que todos os países das Américas que passaram, todos passaram por processos de abolição da escravidão, nenhum deles foi acompanhado por políticas de cidadania para mulheres, fossem elas brancas, fossem elas negras. Então, a cidadania das mulheres nunca foi uma pauta desses processos de abolição ou mesmo, vamos pensar, de independência ou mesmo de república, porque algumas sociedades aboliram a escravidão e estabeleceram repúblicas, o Brasil ainda teve essa particularidade de ter sido o império. Então, eu fiquei pensando um pouco nesses paralelos, né? Entre as lutas por abolição da população negra e de participação política, como a república acaba, de alguma maneira, trazendo alguns retrocessos, talvez, não dizendo que o império era melhor, mas havia uma crescente participação de pessoas, e mesmo, não sei, aí a questão das mulheres, eu coloco aqui se havia, se isso era possível perceber uma maior participação de mulheres, mas a população negra que se vê é isso, que a república começa, parece que apertar o torniquete para que as pessoas negras não participassem, e daí a questão do racismo, né? Como um mecanismo, o racismo institucional, que hoje a gente chama de racismo institucional, como esse torniquete que foi sendo apertado para que as pessoas negras fossem repelidas, né? Da participação política dessas instituições. Aí a outra pergunta que eu fiquei pensando também, que no feminismo negro e na perspectiva interseccional, decolonial, não se pensa exclusivamente nas mulheres, né? Se pensa mulheres e homens, porque essas mulheres negras são mães de meninos que são alvos da perseguição policial, são vítimas do encarceramento, então, e o próprio feminismo decolonial, que tem a ideia também do feminismo comunitário, né? Que a Ilderques Espinhoça trabalha por essa linha, de que não é possível pensar essa mulher isolada, né? Ela é parte de uma comunidade, essa comunidade tem homem, tem mulher, tem criança, tem idos, tem pessoas de todos os gêneros e idades, então, esse feminismo, ainda que se foque nesse protagonismo das mulheres, como as lideranças, não é exclusivo de mulheres, e isso acaba gerando alguns conflitos, digamos, com uma visão mais liberal, ou enfim, aí eu não vou colocar muitas caixinhas de um feminismo mais exclusivo, de que, quando se fala de feminismo, se fala exclusivamente de mulheres, e o outro ponto, aí, trazendo também para a questão que foi mencionada, é a questão mesmo da transgeneridade, né? Porque há muitas críticas a esse feminismo, até agora, pegando o Big Brother, né, que está em evidência, que há uma das, não lembro agora quem foi, mas eu vi repercussão, disse que chamou três mulheres, disse, ah, bem vulva, né, bem vagina, uma coisa assim, ela usou uma expressão, e aí... Você falou com a Carol Ponca. Isso, a Carol Ponca, isso, ela, eu estava em dúvida sem ela. Eu estou assistindo, porque acho que tem que assistir, né? Sim, sim, é que eu não lembrava quem tinha realmente falado, mas... E que isso, há um tempo atrás, isso não era uma coisa que eu não questionava, né, aí quando ela falou isso, houve uma reação, tá, mas e as mulheres trans, né, então, e aí já, a parte transfóbica, e por aí afora, então, enfim, seria um... Tá um pouco encadeado, mas no sentido de... À medida que a gente avança, mas também a gente tem que voltar atrás e repensar a própria concepção que a gente tem do feminismo e dessas lutas, né, à medida em que se avança aqui, se retrocede lá, né, e com essa presença agora, mesmo a questão da Lorena, que morreu numa... Não sei se vocês acompanharam, uma mulher trans que foi fazer uma cirurgia de implante, quatro mil... A vida dela valeu quatro mil reais, né, estava abandonada, numa sala pegando fogo, acabou sendo... Morrendo, né, e toda a discussão que aí é... E aí a importância das parlamentares, tanto a Erika Hilton quanto a... A Erika Malunguinho foram as pessoas que deram assistência à Lorena, ao marido dela, enfim, e que estão agora no processo de denúncia, estão usando desse espaço político para lutar por... Ao mesmo tempo que entra essa dimensão do corpo, né, que é um debate bem grande sobre a modificação de o que leva uma mulher a se sujeitar a isso para colocar o implante, aí o marido, acho que foi o marido dela que trouxe isso para que ela fosse visivelmente mais reconhecida enquanto uma mulher, né. Então, enfim, acho que é um debate bastante complexo, assim, mas eu fiquei pensando a partir das suas falas. Eu queria falar o seguinte, primeiro, o Brasil é um país de quarteladas, de golpes, né. A independência foi um golpe, a república foi um golpe, aí vai, tá. Então, eu digo isso por quê? Porque é sempre a mesma elite que se mantém no poder, né. Então, sempre a mesma elite, nós não tivemos mudanças profundas nenhuma. Se a gente olhar, assim, a grosso moda não ser uma abolição quase dos escravos, não da escravidão, né, porque a propressão é meio estrangeira, você sabe em tudo, é que tu acaba com a escravidão e não oferece as mínimas possibilidades de uma adequação digna para os negros. Mas, a questão da cidadania, eu tenho feito alguns textos, tenho gostado de fazer, colocando sob suspeito o conceito da cidadania. e cada dia mais, porque tu cria esse conceito na França, lá está, no final do século XVIII, a declaração do cidadão, tá, 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 mas, assim, não só porque morreu lá de guchas, mas que cidadania possuem as mulheres todas, que cidadania possuem os índios e as índias, os negros e as negras. Então, acho que nós temos que pegar, a linguagem é uma linguagem do poder, né, colocar sob suspeito esse conceito, inclusive. E eu fiz um texto lá para a UFMT sobre pós-cidadania. E quem me, com quem eu debati isso foi uma, uma historiadora de Santiago de Compostela, Maria José, que ela até faz um, um verbeto no nosso dicionário. Bom, pausa aqui, gente, um dos momentos mais felizes da minha vida foi ganhar o prêmio para esse dicionário. Eu tento essa pausa para contar por quê. vocês sabem o que é geografia do poder, não é? Porque Rio e São Paulo, né, traduzem o Brasil contra o Brasil e o resto vai atrás. Mas nós concorremos em 2016 com dois livros de São Paulo para o prêmio Abel. Deu um lado geografia do poder, deu outro em pleno tempo de ideologia de gênero, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, um dicionário de gênero e ganhamos o primeiro lugar. Então, a gente pulou dois muros, pulamos a geografia do poder e a geografia dos conceitos também, né? Então, para mim foi prazeroso nesse sentido. Então, eu diria o seguinte, esse conceito da dania, eu acho que tem que começar a ser colocado sob suspeita por todos os sujeitos que estão, que foram apagados, que foram invisibilizados para esse discurso. Há um tempo atrás, o pessoal da Universidade de Vitória, o Espírito Santo, me pediu um texto sobre violência contra a mulher, que é um tema que eu gosto de trabalhar, mas daí eu disse, não, eu não posso fazer um texto assim, eu tenho que separar esse texto em três pedaços, violência contra a mulher branca, índia e negra, porque o discurso da mulher índia, e aí eu vou também falar um pouco para a Adriana, o discurso para a mulher índia sobre a violência é diferente do discurso sobre nós. Ela disse, como é que eu vou denunciar o meu homem que me bate para cair na cadeia de brancos? E assim vai. Daí, eu chego lá nos estudos decoloniais, puxando essa questão agora aqui, eu me incomodo um pouquinho a linha de pesquisa de quem coloca no mesmo prato homens e mulheres. Me incomoda. Isso é uma questão minha. Porque as mulheres negras, não sofrem só a violência dos brancos, elas sofrem violência também dos negros, também dos seus maridos negros, na violência doméstica. Então, eu acho que na hora em que se coloca no mesmo prato de análise, as mulheres perdem. Isso que eu acho. as mulheres perdem. E essa questão dos trans, que tu levantaste, essa questão da ruva, assim como eu acho que o feminismo negro é o que mais, no ano passado, pelo menos na minha avaliação, no campo da história, foi o que mais chamou a atenção. E na feira do livro, do ano retrasado, que o ano passado não teve, no ano retrasado, a primeira coisa que é muito grande aqui, quem mais vendeu os livros? Mulheres e negros. os livros mais procurados em toda a história das mulheres e de gênero é a questão dos negros. Então, eu acho que assim como a negritude, o feminismo negro, tomou conta do debate no ano passado e no ano retrasado, do ano passado para cá, pelo menos eu tenho visto que o movimento trans está tomando conta do debate também. Acho que o debate trans é um debate que está tomando conta do debate acadêmico. Agora, na nossa linha de pesquisa, eu li doutorado, eu li todos, e eu nem podia contar isso aqui, mas eu vou contar assim rapidamente, não vou contar o resultado, um dos projetos que mais me encantou foi a questão da homossexualidade em aldeias indígenas. O que eu quero levantar por isso? Eu quero levantar que os índios, os negros, isso não é um paraíso porque foram alijados, não. Tu tem lá dentro diferenças também, diferenças de abordagem, diferenças de gênero, de sexualidade e tal, e cada um na sua especificidade. Mas é um debate ainda muito espinhoso. Por exemplo, os decoloniais, que eu dei uma disciplina agora, adorei, ter dado essa disciplina, que eu sou das mulheres, gênero, intersexualidade, e os decoloniais. Daí eu falo meu colega assim, mas não sou louca, tu vai pisar nesse terreno aí, espinhoso? Eu disse, não, eu só acho que o pessoal tem que conhecer essas abordagens novas que tem, os alunos, para poderem pesquisar, eles têm que conhecer quais são os autores, e como foi uma disciplina online, o que eu fiz? Eu botei a aula por aula, os textos todos, e depois acho que umas quatro páginas, só de bibliografia auxiliar, para quem quisesse depois se aprofundar, a temática está lá, porque é a temática do momento, na minha avaliação. No portal, a gente tem tido algumas conversas, e as biografias têm sido uma possibilidade de abordagem das histórias dessas personagens invisibilizadas ao longo da história, então é um caminho possível para dar visibilidade a esses grupos. Mas ao mesmo tempo, em conversas que nós tivemos, algumas questões têm sido apontadas, como a possibilidade de heroicização, de se desconsiderar a coletividade na construção dessas biografias, da gente projetar questões do presente no passado, e aí, como na história das mulheres as biografias foram muito mobilizadas para dar visibilidade às nossas contribuições, às contribuições das mulheres, eu queria que a senhora comentasse um pouco como é que a senhora vê essa questão do uso das biografias para abordagens históricas. Eu, particularmente, adoro, tá, Fabiana? Eu sei que tem esse lado, assim, que eu falei, ah, não foi só a Isabel, que existia, claro que não, né? Mas eu acho que uma biografia feita especialmente por um historiador, uma historiadora, no caso de mulheres, ela jamais vai ficar somente na personagem biografada, não é? Ela vai fazer relações com o momento tal e tal e relações dessa biografada com o restante do mundo. Eu tenho muitas biografias e adoro. Estou lendo agora uma biografia maravilhosa, se vocês quiserem ler, é do Samuel Weiner. Ela foi lançada há pouco, um livrão assim, e até saiu no Portão do Historiador hoje. Mas a biografia desse cara, que era um jornalista, e também polêmico, para poder chegar na biografia de Samuel Weiner, você fica conhecendo toda a política brasileira, uma leitura, assim, agradável, com que você faça esse... Eu não sei se é transformar em heroínas, eu tinha um projeto, Fabiana, lá em Dourados, junto a Capes, e eu não consegui fazer o livro até agora, que eram As Mulheres na Guerra do Paraguai. Porque nós aqui chamamos as famosas Chinas Gaúchas, o Rio Grande do Sul chama de Chinas as Prostitutas, tal e tal. E eu fui diversas vezes ao Paraguai, o Paraguai produz um horror de biografia sobre mulheres na Guerra do Paraguai. Claro que lá de um lado tinha Elisa Lynch, que era a mulher sobre o Lopes, mas do outro lado, como morreram os paraguaios, as paraguaias reconstruíram o país. Aliás, ontem foi o Dia da Mulher Paraguaia. Vocês receberam alguma coisa? Vem o Dia da Mulher Paraguaia, o emblema, e embaixo uma citação do Papa Francisco. Porque ele vai fazer uma ódio a essas mulheres que reconstruíram o país. Bom, e cadê as brasileiras? Vocês acham que eu acho? Tem lá a Ana Nery, que virou a... Como é que se chama da enfermagem? A deusa da enfermagem. Mas uma super elite, super tal e tal, tal e tal, e tu não acha as mulheres comuns. Tu não acha. Então, agora eu refiro o projeto, agora com não as mulheres na Guerra do Paraguai, as Chinas Gaúchas, para ver se nos arquivos aqui, gente, e os livros dos militares, todos eles em algum momento tenham passado sobre as mulheres que acompanhavam as tropas, das crianças que nasciam nos acampamentos, das amantes que os grandes generais tinham nos acampamentos. Então, cozinheiras, costureiras, amantes, lutadoras, e cadê elas? Então, deu para sobrar uma mulher que foi a Ana Nery, inclusive a Chiquinha Gonzaga, que eu orientei uma citação sobre ela, que seria um nome, que tem biografias, a biografia da Chiquinha Gonzaga permitiu, eu acho, que nós também enxergássemos um outro lado, que é uma maestrina, ela é negra, ela é mulata, pelo menos, ela foi até o Paraguai na guerra, através dessa biografia tu tinha informações. Eu gosto de ler biografias, por isso que eu gosto de ler, e não tem aquele livro da Lilian Morri Schwarz sobre o Dom Pedro II, eu não conheço um livro melhor do que aquele, gente. É para ser uma biografia sobre o Dom Pedro II, mas tu conhece tudo do Brasil, as mulheres do Brasil, os costumes, através dessa biografia que ela faz do imperador nos trópicos, que se chama assim. Então, eu defendo, tá, Fabiana? Defendo porque eu gosto e aprendo. O portal, ele tem que ser voltado para a educação básica, é o nosso público-alvo, né? E aí, como trabalhar essas questões de gênero, de mulheres, LGBTQI+, entre outras tantas, na educação básica? O que que você nos aconselharia a que, assim, não pode faltar no portal sobre essas questões? Não pode, né? O que a gente seria, se a gente vai dar conta, né? Mas que seriam coisas importantes a constar no portal. Agora, tu tocaste na parte mais delicada de todas. E eu vou dizer por que delicada. Trabalhei durante quase 20 anos no mestrado em educação da Unijuim. Depois, o mestrado em educação aqui do La Salle. Como historiadora, trabalhava com questões de gênero e com o Michel Foucault. Bom, aonde é que espinhos, que espinhos aparecem? Na minha avaliação, os principais entrados se dão nos cursos de licenciatura. No curso de pedagogia, em especial. Nós fizemos uma pesquisa há um tempo atrás, com três ou quatro cursos de pedagogia pelo Brasil, nenhum tinha qualquer disciplina nem que fosse eletiva de gênero. Depois disso, por exemplo, na Bahia, tem atualmente o Neim, é um mestrado, doutorado só em gênero. Mas ainda são poucas as licenciaturas que trabalham com as questões de gênero. As professoras que vão trabalhar nas séries iniciais, que passam pelos cursos de pedagogia, e a maioria, que vão trabalhar no ensino médio, não têm nem ideia do que é gênero. Então, veja, uma ex-orientada minha, que fez um mestrado nesse Prof. História, agora fala doutorado aqui na PUC, ela no mestrado Prof. História, ela até pode passar para vocês, ela montou uma plataforma para professoras da rede pública aqui de como trabalhar com o gênero, oferecendo alguns textos básicos, tal, 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 tal. E vejam bem, e nós caímos somente mulheres sempre, que dificilmente um homem vem querer fazer parte desse, mesmo que ele dê aula nas séries no ensino inicial ou no ensino médio, ele dificilmente vai querer participar dessas discussões. Então, nós temos dois problemas. Eu nem sei qual é o primeiro, mas nós temos a questão das licenciaturas e também não é por falta de políticas públicas. Você lembra dos temas transversais? Gênero, meio ambiente, tal, tal. O que você fazia com isso? Nada. Então, é o problema das licenciaturas e depois é o problema do cotidiano das escolas, não é? E é o problema de nós mães. acho que isso aqui é uma coisa que envolve tudo, o quanto que nós, nós mães, nós professoras, ainda construímos preconceitos nas relações de gênero. Então, por exemplo, uma coisa que está batendo nas escolas hoje são esses, os quiz, que eu chamo aqui. Bate nas escolas. E o que que se faz isso na escola? A dificuldade que família e escola tem para lidar com sexualidade, gente, é uma coisa impressionante. Ainda existem as escolas que levam aqueles médicos que vão lá mostrar o aparelho reprodutor, etc e tal. Gravidez de adolescente batendo na porta. Por isso, por esse motivo, é que eu estava muito indignada quando foi retirado do Plano Nacional de Educação e a proposta de retirar dos planos nacionais, nacional, estaduais e municipais, a questão de gênero, que era ainda uma alternativa que nós tínhamos nas escolas para trabalhar a questão de gravidez de adolescente, de sexualidade, de violência, não somente contra a mulher, violência contra crianças. Quem é que é que primeiro vai constatar quando meninos e meninas estão sofrendo a violência em casa? A professora. Então, essa seria a alternativa que nós tínhamos para tratar essas questões que, para mim, são as questões que mais incomodam, que mais incomodam. Se retira dos planos aqui e quase que vira caso de polícia, não é? Com ideologia de gênero, escola sem partido, porque escola sem partido é a mesma coisa. O grande foco da escola sem partido são as questões de gênero, tá? E quando eu fui chamada aqui para a Ação Federal de Bento Gonçalves, depois Santa Maria, eu acho, para discutir a grande questão que estava passando nos IFES, que era banheiros únicos. Vocês têm ideia? Tu tirar o banheiro, mas para o infinito, botar banheiro coletivo, continua sendo uma grande polêmica na Ação Federal, porque as questões das sexualidades e tudo passa por esse corpo da mulher, tudo passa pelo corpo da mulher. E aqui falando agora, mulher também passa pelo corpo da criança, tá? Então, Dilsa, eu acho que sobra o que como alternativa? Eu faço muitas palestras, não cobro nada, porque eu acho que quem trabalha com a sua mulher de gênero, trabalhar com isso quer dizer militância. Eu já dei duas palestras online lá para 3 de maio, só quem mora aqui sabe que é lá longe, 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 na faculdade de pedagogia de lá. E quando a gente dá a palestra assim, e daí tu fica no lugar, ou mesmo, quando voltarmos, eu dava antes, no aspecto presencial, tu logo enxerga da plateia quem está sofrendo violência. É incrível, porque ou choram, porque, e eu sei que numa das palestras, depois, uma pessoa me disse que foi tão maravilhoso porque uma aluna da pedagogia pôde contar para as suas colegas que estavam sofrendo violência em casa. Então, eu acho assim que para nós sobra do campo acadêmico escrever, 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 da questão da militância falar, 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 sabe? Eu acho assim que ocupar todos os espaços possíveis que a gente possa ocupar, sabe? Porque, e tentar fazer, agora é tudo muito difícil com o Bolsonaro, né, gente? É tudo muito difícil, mas fazer com que políticas públicas voltem novamente, né? Eu lembro lá no tempo da Dilma que tinha gente de concursos de editais para as questões de gênero e tal, né? Foi tudo embora, sabe? Não tem mais nada. Então, que voltem essas políticas públicas e nós juntemos a nossa mistura, a nossa militância. A gente tem que ocupar os espaços todos. Eu, às vezes, agora, no mês de março, o meu está completo, tá? Mas eu não posso recusar uma palestra. Daí eu me enjoi que eu gosto muito e me chamo num dia que eu estava ocupadíssima para dar uma palestra no museu, de lá, que é um museu muito bom, cujo título é Somos todas feministas, questões teóricas e do cotidiano, da prática. Como é que tu vai negar uma coisa dessas? Tu não tem. Então, acho que a militância, porque senão, dá uma tristeza na gente, Dilsa, de tu ver, assim, que nas graduações, isso sempre é uma professora que carrega na mala, sabia? Na graduação, na mala, tu carrega na mala a disciplina que tu dá de gênero, de Foucault, tu carrega na mala quando tu vai embora, parece que ninguém mais faz, ninguém mais trabalha, entendeu? Então, é uma coisa muito individual ainda, porque, talvez, porque trabalhar só de mulher de gênero, isso põe também opções políticas, opções ideológicas, tal. Aquele texto que eu gosto muito da John Scott, que é Os Usos e Abusos da História Oral, onde ela vai clarear para a gente onde começa a ideologia de gênero, afinal, e ela vai dizer, então, que ela estava até enjoada de trabalhar com o gênero, porque estava tudo resolvido já, até que ela é assaltada por ideologia de gênero e vai se dar conta que gênero é uma questão política. Trabalhar com as mulheres é uma questão política, e eu também acho que uma questão política é ideológica, por isso é que estamos perdendo tanto agora no governo Bolsonaro, estamos perdendo tanto, coisa que tinham já, inclusive, conquistado, mas eu não, viu, Diasa, como é difícil, eu acho que trazer professoras das séries iniciais para conversar, plataformas, para chegar nas escolas, e como tu não tem como entrar, nós aqui estamos muito mal, porque a PSDB, aqui em MDB, depois da Bolsonaro, não nos sobra muita coisa aqui no Rio Grande do Sul, então sobra, e eu estou muito por essa ainda, para iniciativas individuais, né, tu tem uma amiga que é professora na escola e tal, vamos iniciar com textos mais leves, mais fáceis, né, para que elas possam começar a discutir. Em todos esses meus anos que eu trabalhei em educação, e também agora trabalhar 10, 12 anos como gêmeo lá em Dourados, que trabalhamos gêmeo na educação agora na história, eu nunca ainda não fui surpreendida, porque todos os alunos e alunas levam um susto quando vão começar a estudar esses textos, porque nem imaginavam. Por exemplo, assim, o Michel Foucault, que é o autor que eu gosto, né, eu sei que ele é um, no começo é um autor um pouco difícil, depois ele fica super fácil, daí os alunos ficam, mas agora eu saio na rua, tem uma pedrinha no caminho, é uma relação de poder, que quando vê que quando decifra os conceitos e verticaliza a leitura, parece que as coisas ficam mais fáceis, mas daí voltam para a escola, isso é um problema, a mestranda que volta para a escola lá, pública, ah, ela vem se encher com isso aqui, né, porque estudou tudo isso, não encontra, às vezes, nem ambiente para debater, tá, então, essa é uma questão super séria, é uma questão séria. Não só na educação básica é séria, né, quando a gente vai discutir os PPPs dos cursos de licenciatura, é como que tu dissesse, os temas transversais, o gênero, já está lá desde os parâmetros curriculares, já lá desde o final dos anos 90, essas questões vêm sendo debatidas e não aparecem. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração, e eu acho que é só para a gente já ir fechando nessas questões, é que as pessoas costumam se dizer, né, que uma postura mais de esquerda, uma postura mais, sei lá, progressista, não quer dizer que não sejam machistas, que não sejam racistas, e isso é muito sério, né, e às vezes, dentro da academia, a gente já tem essa, as autoridades, da história, escrevem a fulana, a historiadora, e tal, e aí eles não escrevem, eles não falam, né, porque a história universal é aquela, bem que dizes lá no tempos, como é que é, discurso, aí temos, exato, temos diferentes discursos iguais, que a história é, o universal é masculino, isso aqui não é, não tem universal, se a gente for pensar, o que é o universal, não existe o universal, a gente tem que participar, colocar em suspeita, assim como cidadania, colocar em suspeita também é o conceito de universalismo, tem que começar a colocar em suspeita, também, sim, porque, o que é o universal, o universal é, é, é masculino, é hétero, é branco, o universal, a Adriana, que lê um livro sobre a batizadora militar, né, Adriana, aquele livrinho que vai sair agora, agora, recém agora, por falta de tempo, outra edição, foi o primeiro livro no Brasil, de uma historiadora sobre a mulher de autoridade militar, e eu sou uma ex-militante de esquerda, e, a desilusão que eu tive, a Adriana Leu, ela pode confirmar, né, que quando, eu vou detortar, não basta ser de esquerda, até uma proposta igualitária para o mundo, o discurso dos homens que eu entrevistei, militantes, não ficava a dever a nada dos ditadores, na relação com as mulheres, sabe, então, a mulher que vai ao mundo político, ao mundo público, ainda é uma prostituta, coisa assim, né, e, eu acho incrível, então, e hoje, mais do que nunca, posso dizer a mesma coisa ainda, não basta ser de esquerda para ter uma visão igualitária do mundo, tá, o machismo estrutural, quero chamar assim, como assim, atravessa todas as, as ideologias, vamos dizer assim, tá, não é só do campo da direita, não, da esquerda também, isso é um trabalho, eu tenho dois filhos, e agora tenho dois netinhos, né, então, não sei se vocês têm filhos, mas, o trabalho que a gente tem em casa com os filhos da gente, homens, trabalho com a gente mesmo, né, porque, tu não deixa que faça o serviço de mulher, sabe, então, é um controle permanente, né, que tu tens que ter com os teus filhos, inclusive, para que sejam, os dois são casados, né, pelo menos, por enquanto, são igualitários, tal, tal, mas, eles também, porque o peso da gente, do nosso discurso, do que lêem, tem um, o peso da rua é muito grande, né, e o peso da rua é, machista é, racista é, né, não é fácil, mas é um trabalho que nós temos que ter, acho que diário, né, professoras, mães, tu pensa em uma família, na família é maior, tu pensa na família nuclear, nas nossas próprias famílias, nós vemos esse machismo estrutural, né, muito forte, e a mãe que, que diz, né, a mãe também, reforça isso, né, ah, ele tem duas irmãs, ele não precisa fazer. Por isso, eu queria falar uma coisa, esqueci antes de terminar, e falo agora para a Fabiana, que é da educação, né, Fabiana, o quanto nós temos responsabilidades, a mulher, por enquanto, bota filhos no mundo, né, a mulher é cuidadora das flechas, quase que 100% a mulher é das séries iniciais, e, tu poderia resolver por aí, nesses primeiros anos, né, mas nós sabemos o quanto nós mulheres somos tremendamente machistas também, somos preconceituosas, vocês imaginem então com as questões de sexualidade, ah, são temas, e nós precisamos trabalhar com isso, não adianta, né, se quisermos, se quisermos que a história seja menos preconceituosa, menos desigual, não é, precisamos trabalhar com essas questões, na minha avaliação. E eu fiquei curiosa em relação a essas imagens das campanhas, as campanhas contra o voto feminino, se elas são fáceis de encontrar, se tem alguma publicação que as contenha, só para você dar, assim, uma referência, que eu acho que elas são interessantes para o nosso portal. O meu livro está saindo agora, tá? Pladania da Mulher Brasileira, uma genealogia, e eu trabalho bastante com a questão dos jornais, trabalho com uma outra questão que eu gosto muito na época, que são as revistas, né, formadoras do feminino, enfim, e tem também uma amiga minha, aqui de Porto Alegre, Mônica Caravaget, que trabalha com a questão do voto feminino. Eu acho que ficou lindo, ficou uma capa linda, tá? Esse último que está saindo agora pela OICUS, ficou muito bonito, tá? E tem uma parte, todas as constituições, ordenações filipinas, né, que começam por aí, as constituições todas, os códigos, está tudo para a mulher casada, e a questão da imprensa, dos diálogos da imprensa, tá? Está tudo dentro desse livro. Então, assim que... Aí a carta, o discurso inteiro do Domingos Borges de Barro sobre a primeira proposta do voto feminino, tá? Eu mando para vocês depois. E eu diria para a Dilsa ainda, Dilsa, para vocês quatro, não para a Dilsa, que assim como eu acho que nós devemos ocupar todos os espaços para falar sobre as histórias mulheres, de gênero, sexualidades, bom, esse espaço agora é fundamental, né? Do Bicentenário, se não entrar a história das mulheres aí, e também dos negros, vai ficar metade fora, tá? Ela precisa entrar nesse campo, ela precisa. Agradeço imensamente em nome do GT5, do Portal do Bicentenário, por ter aceito fazer essa conversa com a gente. Portal do Bicentenário. Obrigada por assistir. Não se esqueça de assinar nosso canal. Produção, Portal do Bicentenário, GT5, prospecção de conteúdo, curadoria e produção. Parceiros, CNPQ, Faculdade de Educação, da Universidade Federal de Minas Gerais. E CAPES. No encerramento, uma animação do mapa do Brasil surge na tela envolto de diferentes fitas coloridas. Desenho dos olhos e boca de uma garotinha surgem na tela. Seu rosto se revela por inteiro. Ela olha para cima, onde aparece o logo do Portal do Bicentenário. Brasileiros e brasileiras, iguais e diferentes. Somos muitas, somos muitos.